É tipo, olhar o funcionamento aqui só se entra, só se entra. Pera aí. Qual o funcionamento agora? O que eu tenho? O que eu tenho? O de trás não tem como ter não, mano. Tem uns 3, 4 aqui. Sei lá. Mano, eles vão descer o autor de dentro aqui. Se alguém conseguir rotar lá por trás, já tá aqui. Não, tem alguém marcando, já tá aqui. Já tá aqui, já tá aqui. Todo mundo tancando. Viro? Viro tá vivo. Matei dois aqui. Pô, irmão. Tá o melhor. Eu tô aqui, eu tô indo pra direita aqui. Vou ajudar também, eu vou ajudar. Matei mais um. Boa. Viro dá com muita. Matei mais um. Ai, mano, eu não consegui. Matei, matei um. Boa, galera. Boa. Tem mais? Abre. É aí, ó. Ai, tem cana. Viro, viro. Matei um. Matei um, matei um, matei um. Abre, abre. Aí, então não. Matei. Costa, 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 costa. Será que eu sou aí pra vocês? Na esquina, na esquina, na esquina. Matei, matei. Matei, matei. Boa, boa. Ah, selou.